A Construtora União é especialista em formar consultores e influências imobiliárias, está aqui hoje com uma delas, que é a Ananda, que tem poucos meses de trabalho na Construtora União e tem feito um belíssimo trabalho, dando famílias a eles ao sonho da casa própria. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência, Ananda, de ser uma corretora da Construtora União, se você está feliz, como que é isso? Bom, eu estou feliz demais, eu tive outras experiências já em outras empresas e eu nunca tive esse êxito de conseguir manter ali o meu mensal, né, ganhar tão rápido, em seis meses aí, um dinheiro que eu trabalhei há quatro anos em outras empresas e eu nunca consegui conquistar esse valor até hoje aqui, em seis meses com o Alexandre. Então eu só tenho gratidão e que conte comigo aí que eu quero continuar realizando mais sonhos. É isso aí, a gente está num vídeo muito especial, tem que pagar uma comissão para a Ananda e como forma de pagamento ela vai receber uma visa, eu vou entregar a chave para ela agora. Eu queria que você falasse, existem pessoas que vão comprar uma moto como essa, vai pagar em 36 pagamentos e às vezes vai pagar o triplo. Você, numa venda de casa, ganhou um veículo como esse, quitado, que você não precisa pagar parcela, não precisa pagar nada. Eu queria que você falasse para as pessoas que estão pensando em ser corretoras ou pessoas que sonham muitas vezes que é impossível vender uma casa. Como que foi isso para você? Pessoal, eu só tenho a dizer que se vocês seguirem tudo que o Alexandre fala e seguirem o passo a passo, os treinamentos, é difícil você não ter êxito e não conseguir ter o retorno aí, que é o que ele promete e realmente acontece. Eu sou suspeita a falar, eu segui, continuei trabalhando certinho, explicando para o cliente, deixando ele com todas as informações possíveis, desde a aprovação de crédito até a entrega da chave e aí eu consegui. Consegui essa biji entrada, é uma das primeiras e eu espero conseguir muitas outras. Parabéns, Ananda, sucesso para você estar aqui em sua moto, que você seja muito feliz e que a gente possa te pagar muitas outras comissões. Com certeza, muito obrigada. Valeu. Gostou a reunião. Que sonho. Na Zé Lisão. Na Zé Lisão.